Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã, a gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. Você falou pra mim que você tá com 230 programas já no BTS. Sim, por aí. E você começou quando? Faz bastante tempo já, né? Em 2014, no começo era só quando rolava convidado e depois passou a ser semanal. Pode crer. E aí tem mais de 230, né, mano? É uma experiência louca, né, mano? Demais. Pô, conversar com tanta gente. Você focou mais no âmbito de futebol ou você conversou com todo mundo, assim? Futebol, né? Começou pelo menos, começou pra caralho. Quer dizer, o assunto sempre é futebol. É futebol, mas, por exemplo, no meu podcast, Rolezica, eu falo sobre cidades, que a gente fala de tudo que rola na cidade, cara. Desde a história, música, a experiência de cada pessoa, sei lá, a política, qualquer coisa aqui, né? Rolezica. Rolezica. Cada episódio é uma cidade. Vocês vão participar também pra gente. Cara, maneiro. Tá falando com o Monaco. É foda que a única cidade que eu conheço que não é uma cidade que eu morei é, sei lá, Los Angeles, que eu fui pra lá quatro vezes. Mesma cidade, mesmo lugar. Já teve a lei, mas a gente faz o segundo com você e o Monaco, a gente vai fazer São Francisco. Pô, pode ser. Eu fui pra Bruxelas uma vez, foi muito foda, cara. Ou Amsterdã também. O que tem de bom em Bruxelas? Cara, Bruxelas é uma cidade muito fofinha, cara. Já foi lá? Já. Na verdade, eu fui pra lá porque... Vocês são muito burguês, mané. Caralho. Parece que eu voltei pra cultura inglesa, tá ligado? Não, não, é invejinho. Foi a vez que eu fui... Eu vendi meu carro e fui pra Barcelona. Assim, meio... Sem conhecer ninguém. É, vendi o carro e falei, vou passar uns três meses em Barcelona. Eu preciso... Não entrou depois da internet? Depois, mas era MSN, era de 2003. Não, não, não. Da sua carreira na internet. Não, muito... Olha, 2003. Bom, eu vi foi em 2014. Tá, tá. Aí, tinha 25 anos. Aí eu vendi meu carro, fui. E a gente... Lá no meu apartamento, que a gente alugou um quartinho, um apartamento com vários loucos, né? E os caras mexicanos lá plantavam. E era um prédio de família, mano. Entendi. Era um prédio de família, assim, grandão. O cara plantava as maconhas no armário. Os caras vendiam doce. Vendiam pro caralho. O cara trazia os bagulhos da Colômbia, rosa, com cheiro de coco, tá ligado? Que isso? Eu nem chegava perto, porque eu já tava, mano, querendo fugir desse rolê. Eu ia pra Barcelona e era a época dos Ocupa lá, que rolava as raves, tá ligado? E eu já tava muito frito, eu tava querendo dar... Tinha esses mexicanos que faziam festa todo dia no meu AP. O dia, baixou a polícia no meu AP, eu não tava. Prenderam os caras. Ficou uma bad. Cara, que sorte que tu não tava, né? Aí eu fui pra Amsterdã, porque tinha uma companhia aérea lá, que era mais baratinha. Que eram umas passagens que, mano, 50 euros, você ia e voltava. Caralho! Amsterdã, assim. E aí, era mais barato, porque ia por... Na volta, era pro Bruxelas. E Amsterdã e Bruxelas são duas horas de trem, mano. Eu fiz esse percurso aí. É, são duas horinhas de trem, né? E os trem muito tranquilos, muito confortáveis. Você vê o cenário da Europa, que é um cenário totalmente diferente do cenário que você vê aqui, tá ligado? Umas casinhas no meio de uns vales, cheio de montanha, assim, verdão pra caralho. É, mas que paisagem bonita. Aí, beleza, aí eu tô entrei no trem, mano. Quem que eu trombo no vagão do trem Amsterdã e Bruxelas? O mexicano que foi preso no meu apelo. Caralho, cara. E não é mentira, não é falo, velho. Mas ele tinha sido solto? Mano, ele tinha sido solto e conseguido pagar os caras pra ser solto. Só que os caras mandaram ele pra fora. Eles falaram, vaza da Espanha. E aí, ele falou que foi pra Amsterdã. Ele tava nesse trem, eu encontrei o cara no mesmo vagão, velho. Caralho! E aí, se trocaram de Bruxelas, eu lembrei dessa fita agora. Outro fingiu que nem viu, cara. Não, mano, eu falei, caralho, velho. Aí, ele tava meio assustado, assim. Aí, ele contou um rolê. Eu não sei, ele ficou com um pouco de vergonha. Porque, mano, a gente morava junto e os caras, mano, foram presos lá. Não tava lá na hora. É, mas imagino que não é uma situação muito de orgulho, né? Que viagem, mané. Mas a viagem de trombar o cara ali foi surreal. Fiquei uma hora falando, mano, que porra é essa? E ele falou o que deu, o que rolou? Alguma coisa, algum detalhe? Não, ele tava meio que assustado, assim, não. Mano, eles vendiam tudo, velho. Vendia a pó, vendia a duas, vendia a maconha. E aí, tu foi fazer o que? Em Amsterdã mesmo? Sei lá, velho. Só curtir, só... Você é ticano doido, velho. Não, tu? O que que tu foi fazer lá? Eu fui dar o rolê, mano. Dar o rolêzão. Fui conhecer. Você foi ver os coffee shop? Era a primeira vez que você ia lá em Amsterdã? Fui duas vezes pra Amsterdã. E aquela era a primeira? Aquela era a primeira. E aí, tu curtiu o Amsterdã? Poxa, achei da hora. Mas é a cidade, sim, que três dias dá pra ver bastante coisa. Ver tudo. Dá pra ver tudo, mano. Você vai no museu, vai na casa do Anne Frank, vai no museu do Van Gogh, vai no... Sei lá. Eu não curto muito esse rolê de museu. Tu curte? Porra, eu... Ah, da hora, velho. Você acha? Lá em Amsterdã tem aquele bagulho da ressaca, né? Que é um lugar que a galera pode ir quando tá de ressaca ou muito louco. Tá ligado? Eles te acolhem, eles cuidam de você. Ah, é? É, velho. Tem um centro lá que rola isso. Caralho, que... Da hora. Demais, mano. Aqui é um país todo mundo diferente. Tem mais bicicleta que habitante, aquela porra. Tem mais bicicleta. Tem quatro vezes, sei lá, bicicleta. Sim, era um mar de bicicleta, assim. Às vezes eu vi, é um absurdo. O perigo é esse, que é tudo meio estreitinho, mano. É. E vem uns bonde andando no meio da rua que você acha que é só de pedestre, e você sai chapado do coffee shop, tá acontecendo tanta coisa, mano, que eu quase fui atropelado para as vezes, tava mostrando, assim, ah, bicicleta, bonde, tá ligado? É uma loucura, mas é a cidade que enjoa um pouco. Ela é tão intensa que eu acho que três dias, assim, não enjoa, né? A gente enjoa no sentido... A gente já viu tudo. Já não tô mais tirando o aproveitamento máximo do rolê aqui. Posso aproveitar outro lugar e tal, conhecer dos outros países. Exato. Lá tem o Red Light District, que é um... Famoso puteiro. Famoso puteiro, que é legal também. É. A Europa é legal. Eu gosto do... Lá, lá parece ser um... Lá parece ser tudo antigo, assim. É o negócio que eu sinto da Europa. Como se, tipo, fosse... Você virar a esquina e encontrar o Jack Estripador? Não, é... Sabe como eu tivesse vindo os picas do passado? Sabe quando eu vi... Ah, esses caras eram muito picas no passado, mas agora eles não são mais tão picas. Mas dá pra ver que eles eram muito picas no passado. Pô, mas vou te falar que eles são bem picas ainda. Quem que é pica? Nós? É. Quem que é pica? Comparado com a gente, até a China é pica, porra. Então, porra. Mas é. Mas comparado com, sei lá, Estados Unidos, ou a Europa, com a China, inclusive, a Europa tá, na minha opinião, indo pra trás, assim, em termos de... Eu acho que a Europa... Acho que assim... Bom, isso aqui eu tô tirando do meu cu, beleza? Mas eu acho que o lance do... A sociedade europeia já existe há tanto tempo que... Esse tipo de desenvolvimento humano, de ter um lugarzinho pra cuidar do chapado, não sei o que... Principalmente na Holanda, mano. Lá os caras tem uma cabeça bem evoluída, né? Então, eu acho que isso daí é muito foda e talvez eles deem mais valor a isso que grana? Não sei. Tô aqui tirando do meu cu. Ah, pode ser, pode ser. Por causa de tanto tempo que eles existem como sociedade, tá ligado? Porque se a gente for parar pra pensar, o Brasil tem 500 anos e a Europa tem, o quê? 4, 5 vezes isso. Sim, mas essas paradas... Tem nos Estados Unidos também, tem nos outros países, né? Tem até na China, se for parar pra pensar, né? Será? Provavelmente. Na China os caras tem... Se tu pudesse escolher, tu morava na Holanda ou na China? Depende. Não, depende é o caralho. Tu tem que escolher. Tem que escolher. É porque, tipo, se eu for pra... Eu prefiro montar um negócio na China do que na Holanda. Tá, mas e ir morar, viver? Você tá pensando em dinheiro, mano? O cara só pensa em dinheiro, mano. Você é louco, o cara falando do lugar, velho. Você já tá falando... Se eu for pra fazer um negócio... É que eu nunca conheci a China. É difícil comparar o negócio, que eu não sei. Dizem que tem muitos lugares que ficam na China. Eu só não gosto da China porque é uma ditadura, tá ligado? Os caras não têm muita privacidade lá. Então, não parece ser muito legal, né? Mas o Brasil também é uma merda. Eu já tô acostumado. Não, a Holanda tá na hora. Bom. A China eu nunca fui também. Pô, papo de... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.